Tava pronta pra virar o jogo Pra fugir desse chove não molha Você pede aquela despedida E me traz de volta Toda vez, né? Você pinta e borda comigo Toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito Tem a manha de fazer Meu coração tremer Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua calma Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade, eu não Pra resistir a sua calma Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Seu ponto forte é saber Que meu ponto fraco é você Tava pronta pra virar o jogo Pra fugir desse chove não molha Você pede aquela despedida E me traz de volta Toda vez, né? Você pinta e borda comigo Toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito Tem a manha de fazer Meu coração tremer Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua calma Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Seu ponto forte é saber Que meu ponto fraco é você É, 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 é Legenda Adriana Zanotto